Se você tem medo de trombose, Alzheimer, inchaços, cegueira ou luta contra o colesterol alto e triglicerídeos, pare tudo e me escute com atenção. O que eu vou compartilhar sobre as canetinhas de emagrecimento pode realmente fazer a diferença na sua vida. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato e recentemente uma paciente minha de 52 anos fez uma descoberta incrível. Ela estava usando o Ozenpik e notou que suas pernas não estavam mais inchadas no final do dia. E ela me perguntou, doutor, isso é normal? E a resposta vai te surpreender. Essas canetinhas têm um efeito significativo na inflamação do corpo. Se suas pernas também incham, deixe um coração aqui nos comentários, quero saber quantas pessoas passam por isso. Ozenpik, o Igov, Monjaro, Tirzepatida, Semaglutida, esses medicamentos que foram desenvolvidos para tratar o diabetes tipo 2 ganharam destaque por sua eficácia na perda de peso. No entanto, estudos recentes mostram que eles também têm efeitos importantes na circulação sanguínea. Vamos explorar esses aspectos agora. Os agonistas do GLP-1, como a semaglutida presente no Ozenpik e no Igov, e a Tirzepatida, que tem no Monjaro, desempenham um papel crucial na regulação da glicose do sangue e ajudam a aumentar a sensação de saciedade. Esses medicamentos estimulam a produção de insulina e retardam o esvaziamento do estômago, contribuindo para o controle da glicemia e a redução de peso. E o mais fascinante é que seus benefícios vão muito além disso. É amplamente reconhecido que a obesidade e o diabetes elevam o risco de doenças vasculares, como a aterosclerose e a trombose. Assim, a perda de peso por si só proporcionada por esses tratamentos pode gerar impacto positivo significativo na circulação. Primeiramente, temos a diminuição da inflamação. O acúmulo de gordura provoca uma inflamação crônica que prejudica os vasos sanguíneos. Ao emagrecer, é possível reverter esse quadro. Outro aspecto relevante é a melhora do perfil lipídico. Estudos mostram que há uma redução dos níveis de colesterol LDL e triglicerídeos, o que diminui a probabilidade de formação de placas nas artérias. Além disso, muitos pacientes percebem uma queda na pressão arterial, o que também colabora para a diminuição dos riscos cardiovasculares. Por último, a obesidade está associada a um aumento no risco de trombose venosa. Com a perda de peso e a otimização do metabolismo, esse risco pode ser consideravelmente reduzido. Qual desses benefícios mais te surpreendeu? Comenta 1 para a inflamação, 2 para a colesterol, 3 para a pressão, 4 para a trombose. Vamos fazer um teste rápido? É só um minutinho. Primeiro, suas meias costumam deixar marcas na sua perna no final do dia? Você sente um peso ou cansaço nas pernas à tarde? Já teve varizes, vazinhos ou inchaço nas pernas? Seu médico já falou sobre o colesterol alto ou triglicerídeos? Você tem gordura no fígado? Tem medo de Alzheimer na família? E por último, você faz uso de remédios para pressão ou diabetes? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, o que eu vou dizer agora é muito importante para você. Mas atenção! Embora a semaglutina ofereça diversos benefícios, é essencial ficar atento a alguns efeitos colaterais que podem surgir. Em pessoas que já usam medicamentos para pressão, pode ser necessário ajuste de dose para evitar a queda na pressão arterial. Além disso, a perda de massa muscular pode ocorrer, especialmente se a redução de peso for muito rápida e sem a prática de exercícios, o que pode afetar a saúde dos vasos sanguíneos. Também pode aparecer alterações na microcirculação, como extremidades frias, que é um assunto que ainda está em investigação. Por fim, é crucial que as pessoas com histórico de trombose, insuficiência arterial grave, ou que utilizam anticoagulantes, consultem um cirurgião vascular antes de iniciar o tratamento. Esses medicamentos também estão mostrando resultados promissores para a apneia do sono e até Alzheimer. Sim, você ouviu bem, Alzheimer. Estudos iniciais mostram que esses medicamentos podem proteger o cérebro. E não é só isso. A gordura do fígado, aquela esteatose hepática que aparece no ultrassom, também melhora significativamente. Mas o que isso significa para a circulação? Esses remédios agem em vários órgãos, ajudando a reduzir a inflamação, regular os níveis de glicose e promover a saúde do coração. Com suas propriedades anti-inflamatórias e protetoras das células, eles abrem a possibilidade de um envelhecimento mais saudável. O preço elevado das canetinhas ainda é um obstáculo e levanta a discussão de quem terá acesso à saúde. Além disso, a popularização desses remédios está mudando a maneira como a obesidade é abordada. Agora, essa condição é vista como algo que pode ser tratado, e não apenas como uma questão de força de vontade. Essa mudança de visão é crucial, pois a pressão para emagrecer muitas vezes leva as pessoas a extremos que comprometem a saúde. Sabe, isso me faz pensar. Durante décadas, a sociedade tratou o peso como uma questão de força de vontade. Quantas de vocês já ouviram, é só fechar a boca? Mas a ciência está mostrando que não é bem assim. Genética, hormônios, estresse e até o bairro onde você mora influencia no seu peso. Não é falha moral, é biologia complexa. Comenta aqui se você já se sentiu culpada por não conseguir emagrecer. Vamos quebrar esse tabu juntos? Se você está considerando usar esses medicamentos, ou já os utiliza, é fundamental realizar uma avaliação vascular completa. Não hesite em conversar com seu angiologista. Vou deixar na descrição um link para fazer uma avaliação vascular online. É rápida, indolor e pode prevenir complicações graves. Agora uma reflexão importante. Esses medicamentos são ferramentas, não milagres. A pergunta não é devo tomar para ficar magra como na TV. Mas sim, isso vai melhorar a minha saúde e qualidade de vida. Porque vamos combinar, aos 50, 60 anos, não é sobre ter um corpo de 20. É sobre ter energia para brincar com os netos, subir escadas sem se cansar, viver bem. Então o Ozenpik, o Igov e o Monjaro podem trazer benefícios significativos para a circulação. Mas devem ser utilizados com acompanhamento médico para garantir segurança e eficácia. Lembre-se, emagrecer é ótimo, mas proteger a sua circulação é salvar a sua vida. Da próxima vez que alguém falar sobre o Ozenpik, você já sabe. Não é sobre perder peso, é sobre ganhar anos de vida com qualidade. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Você não precisa de remédio para ter valor. Seu corpo conta uma história. De filhos, trabalho, vida vivida. Esses medicamentos são uma opção, não uma obrigação. Use se fizer sentido para a sua saúde. Não porque a sociedade disse que você deveria ser mais magra. Você sabia que o açúcar está destruindo suas veias 10 vezes mais rápido que a gordura? No próximo vídeo, vou mostrar um teste caseiro que revela se as suas artérias estão entupindo. 70% das mulheres acima de 45 anos vão se assustar com o resultado. Clique aqui agora que a sua vida pode depender disso.